E aí galera, que é muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês finalmente as datas e horários das conferências da E3 2018. Falta uma semana, na verdade falta menos de uma semana pra que a gente possa finalmente começar as conferências. Eu digo menos de uma semana porque a conferência, a primeira conferência que a gente vai ter vai ser da EA no sábado. E aí finalizamos aí na segunda-feira, né? Pelo menos das empresas importantes. Não que a Nintendo não seja importante, mas eu acho que conferência mesmo só vai ser até segunda-feira, né? Terça-feira que a Nintendo não vai ser conferência, vai ser somente uma live no YouTube, mas vocês entenderam, né? Enfim, vamos começar aqui com as datas e os horários e depois eu vou dizer a vocês como que vocês vão acompanhar e como que vai ser a cobertura da E3 2018 aqui no canal, tá? Olha só, no sábado, dia 9, a EA vai fazer sua primeira conferência, vai ser a primeira empresa a fazer a conferência e vai começar às 3 horas, horário de Brasília, ok? 3 horas da tarde, horário de Brasília, no dia 9 de junho, no sábado. No dia 10 de junho, no domingo, a Microsoft e a Bethesda vão fazer as suas conferências. A Microsoft vai começar a conferência dela às 5 horas, horário de Brasília, beleza? E a Bethesda vai começar a sua conferência às 22h30, do horário de Brasília, no mesmo dia, dia 10, ok? No domingo. Já na segunda-feira, teremos aí um dia muito cheio, porque vão ter 4 empresas fazendo conferências. A primeira é a Square Enix, começando aí às 14 horas, horário de Brasília. A Ubisoft começa às 17 horas, horário de Brasília. E pra fechar o dia mais agitado de todos os dias de conferências, vem a Sony, finalmente aí, às 22h, horário de Brasília, também na segunda-feira, dia 11 de junho, tá? E aí, como eu disse pra vocês, na terça-feira, teremos aí a live stream da Nintendo, que não vai ser conferência, vai ser um Nintendo Direct, né? Que ela chama aí. E vai começar às 13h, horário de Brasília, na terça-feira, dia 12 de junho, tá? Então, esses são os horários, esses são os dias pra que vocês possam assistir às conferências da E3 2018. Todos os horários estão aqui organizados na descrição, pra que vocês possam ver aí e marcar na agendinha, né? Coloca ali no seu celular a notificação, pra que você não perca o horário dessas conferências, tá? Mas aí, se você não conseguir assistir essas conferências, como é que vai ser? Fica tranquilo que eu vou estar trazendo um resumo de todas as conferências, tirando a Nintendo e tirando o PC Game Show, tá? Eu vou estar fazendo um resumo de todas as outras conferências pra vocês, ok? Ou seja, quando a EA terminar a sua conferência, eu vou gravar o vídeo logo em seguida, e acho que uma hora e meia, mais ou menos, depois que a conferência terminar, eu já vou trazer o vídeo de resumo pra vocês, assim como aconteceu no ano passado. Se você não acompanhava o canal e não conhece esse tipo de vídeo, dá uma passada no canal, tem lá uma playlist, né? Mais embaixo, na página do canal, tem a playlist da E3 2018 Resumo. Você vai ver como é que é, e aí vai entender. Então, eu trago um resumão da conferência, trazendo os pontos principais ali, os jogos mais importantes. Um vídeo mais ou menos de 8, 7 minutos, pra que você possa ver tudo que rolou na conferência, caso você não tenha assistido, tá? E até mesmo se você assistiu, eu costumo trazer alguma informação extra ali, que foi dada no palco, que você acabou deixando despercebido, ou até mesmo que foi comentado pelos produtores no Twitter ou em algum outro lugar, beleza? Então, esse vai ser o resumo aqui do canal de todas as conferências. No caso, EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, teremos também Square Enix e Bethesda. Então, essas são as empresas que eu vou fazer o resumo aqui no canal. Nintendo e PC Game Show eu não vou fazer. PC Game Show porque não vai ter muita coisa, eu acredito eu, e se tiver eu trago no vídeo separado. E a Nintendo porque se eu trazer, eu vou tomar flag de tudo que eu mostrar. Então, prefiro não trazer, né? Enfim. Então, essa vai ser a cobertura da E3 2018 aqui no canal, tá? Assim que acabar a conferência, se você não conseguir assistir, fica atento no canal porque depois vai sair um vídeo. Com exceção da Sony, que eu vou trazer o vídeo somente na terça-feira de manhã, ok? Mas todas as outras conferências, o vídeo vai sair logo em seguida que a conferência terminar. Mas aí vamos dizer que você quer acompanhar a conferência junto comigo ao vivo, em tempo real, vendo minhas reações. Sim, eu vou estar ao vivo, mas eu vou dar uma explicação pra vocês de onde que eu vou estar, ok? Pra que vocês possam me acompanhar e também acompanhar outras pessoas que vão estar comigo em live. Eu vou estar na live stream do canal da TGR, ok? Que é twitch.com.br truegamerrevolution. O link tá aqui na descrição pra que vocês possam clicar e já seguir o canal da TGR. Lá eu vou estar ao vivo, acompanhando as conferências junto com vocês, tá? Eu vou estar respondendo comentários, a gente vai estar reagindo ao vivo, vai ter minha facecam lá pra que vocês possam ver todas as reações da conferência da EA, Microsoft, Bethesda, Square Enix e Ubisoft. São essas as cinco conferências que eu vou estar ao vivo no canal da TGR. Na conferência da Sony, na segunda-feira, às 22 horas, eu vou estar ao vivo no meu canal da Twitch, tá? Eu vou estar ao vivo a partir, eu acho que das 21h30, ou seja, 9h30 da noite, do horário de Brasília, da segunda-feira, fazendo live, ok? No meu canal da Twitch, também tá aqui na descrição, é twitch.com.br nobertogamer. Eu vou estar lá pra assistir a live da Sony junto com vocês, reagindo lá no meu canal. E também vou estar participando lá com o pessoal da TGR, então vou estar em dois canais ao mesmo tempo, mas se você quiser me acompanhar somente, eu vou estar no meu canal da Twitch. E aí você se pergunta, por que você não faz live também da EA, Microsoft e etc? Você é fanboy da Sony? Não. Por um motivo simples. Por quê? Eu vou estar fazendo um resumo de todas as conferências, como eu disse pra vocês. E se eu fizer uma live da conferência da EA, da Microsoft, Bethesda, Ubisoft, todas as conferências que eu vou fazer resumo, vai ficar muito corrido. Eu vou ter que fazer a live. Assim que acabar a conferência, eu teria de terminar a live e já fazer o vídeo e depois upar o vídeo e depois voltar com o live. Então eu prefiro fazer somente a live da Sony, porque ela acontece no final da segunda-feira. E assim que a conferência terminar, que vai ser lá pras 11h30, meia-noite, eu não vou upar um vídeo essa hora, né? Assim como eu fiz ano passado, eu vou esperar pra upar o vídeo na manhã seguinte. Ou seja, na terça-feira de manhã, acredito que com as 5h30, 6h da manhã, já tem um vídeo no ar. Então eu vou conseguir fazer tranquilamente a live. Terminando a conferência, eu comento sobre a conferência com vocês, depois eu finalizo a live, faço um resumo, tudo tranquilo ali durante a madrugada, e aí eu upo o vídeo pra vocês, tá? Então é por esse motivo que eu somente vou fazer uma live no meu canal da Twitch, da Sony. As outras conferências, eu vou estar na live da True Game Revolution, lá acompanhando junto com vocês. Porque assim que acabar a conferência, eu posso sair da live e gravar o vídeo, tá? Então, esses são os motivos, esses são os locais, tem tudo aqui na descrição, tudo organizado, cada vez que você tenha se complicado aí, tá? Mas basicamente é isso. O meu canal da Twitch tá aqui na descrição, eu tô fazendo live lá direto. Sexta-feira, sexta-feira não, quinta-feira, passado, eu fiz uma live de 5h, cara. Foi muito foda. Eu joguei The Crew, joguei PUBG, né? Player on Earth, Battlegrounds. Também joguei Black Ops 3, fiquei conversando com vocês. Tem Song Request, você fica mandando lá as músicas pra gente ouvir durante a live. Então tá bem da hora. Acompanha o canal lá também, twitch.com.br nobertogamer. Segue lá, não somente pra E3, tá? Durante a semana eu vou estar fazendo live também, então é bem da hora. Espero que vocês acompanhem também as outras lives que vão ter. Mas se você não gosta de acompanhar live stream, cara, e só quer acompanhar da E3, já segue também, porque, como eu disse pra vocês, a live da Sony vai estar rolando a partir, acho que das 9h30 da noite, mais ou menos, né? E aí, nas outras conferências, eu vou estar no canal da True Gamer Evolution. Assim que eu vou começar as conferências, eu vou estar falando do meu Twitter. Olha, tô em tal local aqui, etc. Então também me segue no Twitter, pra que você possa saber onde é que eu tô e quando que eu vou começar a conferência, quando é que vai sair o vídeo de resumo, enfim, tá? Tudo vai ser publicado no Twitter, porque é o local mais fácil de se fazer isso, beleza? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Os horários, como eu disse pra vocês, estão aqui na descrição. Onde que eu vou estar e quais conferências que eu vou estar ao vivo também tá aqui na descrição. O link do meu canal da Twitch e do canal da TGI também tá aqui na descrição. Tá tudo aqui embaixo, pra que vocês possam conferir e ficar tudo certinho, tá? Então, é isso. Os vídeos dessa semana provavelmente vão ser falando sobre bastante coisas da E3. Então, fiquem atentos. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui.